Tragédia no noroeste do estado, 20 pessoas morreram e outras 5 ficaram feridas num acidente envolvendo um caminhão tanque e também um ônibus. Foi na PR-323, bem próximo à cidade de Umuarama. O acidente foi por volta das 6 da manhã de hoje entre Cafézal do Sul e Iporã. De acordo com as informações repassadas pela Polícia Rodoviária Estadual, um caminhão tanque que transportava leite teria se perdido em uma curva e bateu de frente com um ônibus da Secretaria de Saúde de Autônia, que fazia transporte de pacientes idosos. Eles fariam cirurgia de cataratas em Umuarama. Após a batida, houve a explosão dos veículos. As pessoas não tiveram tempo de sair a tempo do ônibus. Infelizmente, 20 pessoas morreram entre as vítimas fatais. O motorista do caminhão também. Que tragédia hoje no noroeste do estado, logo pela manhã. Ainda nesta edição do Brasil Urgente, vou tentar trazer mais informações a respeito desse caso. A nossa equipe de jornalismo da TV Trobalho de Cascavel se deslocou até Umuarama, fechando um VT lá, uma matéria. E vamos ver se nessa edição ainda do Brasil Urgente, eu consigo trazer informações detalhadas a respeito, então, dessa tragédia acontecida hoje na PR-323, bem próxima à cidade de Umuarama. A gente está editando a matéria e vamos tentar, ainda nesta edição, trazer informações para vocês.